Devagar! Não, para! Para, 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 para! Não tolou de vez esse carro agora. Olha aqui, garoto, eu não aguento tanta estupidez, não! Liga, pra que tu tinha que me fazer entregar o carro pra você pra tu dirigir, hein? Ah, se fui eu que te salvei da polícia rodoviária? Olha aqui, se eu não tivesse trocado de lugar com você rapidinho e tivesse dito que era eu que tava dirigindo, você tava preso, tá legal? Pelo menos eu tava no Rio e tirava meu pai do buraco, ele deve tá, né? Se eu que sou caixa grossa quase que morro naquela cela, imagina ele com aquela cara de abobrão. Vai, vai, vai! Sai do carro e me ajuda a empurrar. Ah, por que que eu é que tenho que empurrar? Porque eu tenho mais mãe a acelerar sem forçar demais. Eu não, você acha que eu vou botar meu pezinho nessa lama aí? Tá louco. Tá legal, vamos tentar de ré agora, tá? Devagar, tá? Vamos lá, engata a ré, vai! Aê! Vai, vai, acelera! Não, não, devagar, devagar! Para, 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 para! Eu tô imbecil pra caramba, eu falei devagar, tu é surda! Olha aqui, garoto, você quer parar de me xingar? Eu tô te ajudando, você devia me agradecer, sabia? Ah, ajudando. E tem gente que tem inveja das minhas mulheres, né? Uma engravida no largo marido e tenta me convencer a matar o cara. A outra atrasa a minha fuga, o que é? Uns três dias depois deixa o meu pai pra ser preso no meu lugar. Era esse teu plano desde o início, não é não? Sou eu que te irrito ou você tá decepcionado porque o seu pai não é aquele monstro que você queria que a gente pensasse que fosse? Ah, eu nunca falei que ele era um monstro, só que não me escutava, só queria mandar. Isso é verdade. Olha, eu achei ele muito legal, um amorzinho. Elegante. Será que você não é adotado, não? Fala menos e acelera mais, tá? Vamos lá, vai! Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz E disse, vai Eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu E por que você estava rondando a academia De onde o seu Orestes te pôs pra fora? Olha aqui, meu bem Eu não sou uma mulher de rondas Vamos deixar isto claros, tá bem? De modo que eu estava assim Pelas redondezas Porque eu sabia que cedo ou tarde Vocês iriam reconhecer a grande perda, não é? De uma pessoa tão especializada como eu Aqui no seu gym Ou você soube, como todo mundo Que o seu Orestes tinha descoberto Sobre o caso da mulher Com o sócio dado E tentou tirar proveito dessa sobrinha Se viu o Fausto É porque você também seguiu o dado E ouviu quando o dado inventou aquela história Maluca de sabotar o carro, não foi? O dado uma obra, está bem? Que você que estava zucrinando o pobre rapazola Dizendo Orestes vai nos matar Temos que matá-lo É, ele vai nos matar a todos É o nosso filho Dona Dores Sim, meu bem A senhora está presa Mas era só o que me faltava Você é presa por esse delírio E penquita Ah, brincadeira Não, não, não É o momento para declarações Não, vocês não arrancarão nada de mim Não até o lançamento do livro A Grande Verdadeira Verdade De minha autoria Com todos os detalhes sórdidos Do crime da barra Não é? A verdadeira luta De uma mulher Uma pobre mulher Para manter a dignidade De seu pequeno filho E de sua pequena avó Os direitos para a minissérie Podem ser negociados com a minha advogada Mas está bem Que você, rapaz Com licença, sim Abaixe um pouquinho Esta câmera Porque eu fotografo melhor De baixo Para cima Agora chega Pelo amor de Deus Pro xadrez Pelo amor de Deus E diz Pelo amor de Deus Paso Paso